Gente, desculpa a qualidade da imagem e do som, tô gravando pelo celular, mas é que eu tô subindo aqui o vídeo de hoje, né? Ciro Gomes, PT, PSOL e PC do B, assinam juntos o manifesto, já tá subindo o vídeo. E aí eu tava mexendo no YouTube, esperando subir o vídeo, e aí eu achei, veio assim nas notificações, um vídeo do Pingo Nuziz com Augusto Nunes e o Felipe Moura Brasil, que o Lula pediu pra um advogado tirar o sem-teto do Instituto Lula, que invadiram lá duas, três famílias. Que isso, Lula? Tirando sem-teto da sua propriedade, amigo, na casa dos outros pode, fazenda dos outros pode, eles podem invadir aquele bando de vagabundo, matar animal, quebrar, depredar, mas um seu Instituto construído com dinheiro público não pode? Ah, que isso, colega, que isso, o Instituto, o Triplex, o sítio, é do povo, foi construído com o nosso dinheiro, então eles podem ficar lá. Agora, o advogado cobrar 200 mil pra entrar com uma ação de reapropriação, advogado bem carinho, hein, colega? Assistam o trechinho do vídeo aí. Salador para Lula e seu compadre e advogado, Roberto Teixeira, de quem a gente falou bastante nos últimos dias, né, Augusto? Bastante, a biografia não autorizada dele. É verdade, é avassalador o conjunto de e-mails que estavam no computador pessoal de Marcelo Odebrecht e foram entregues à Lava Jato. As mensagens tratam claramente do acerto entre a cúpula da Odebrecht e Teixeira para a compra do imóvel que seria a nova sede do Instituto Lula. Também tratam do uso dos recursos da planilha da propina, gerenciada por Antônio Palocci, para a compra do prédio. Tem mais. Teixeira pediu à Odebrecht que contratasse uma empresa especializada, olha essa, essa é demais, hein, em negociar desocupação para se livrar de três famílias que ocupavam o imóvel da Aberbeck Brandão. Você é o nome daquela da rua, né, Augusto? A informação está no e-mail de Paulo Mello a Marcelo Odebrecht. O executivo avisou que o custo para expulsar os sem teto, petista expulsando sem teto, hein? A ironia do destino, seria de 200 mil reais. Não há detalhes do nome da empresa ou dos métodos utilizados. A ocupação adiou a assinatura da escritura do terreno que serviria para abrigar a sede do Instituto Lula. Augusto Nunes, esse é um caso que revela integralmente a hipocrisia petista. E é um outro caso, né? Não tem nada a ver com o CIT, não tem nada a ver com o Triplex, é outro caso. Exatamente, a compra do terreno pela Odebrecht, do Instituto Lula, quer dizer, com dinheiro, obviamente, considerado pelos investigadores de propina, porque a Odebrecht tinha contratos públicos com o governo, e eles pagando ali, gente, para expulsar os sem teto, que eles juram defender na sua cartilha partidária, e que são os aliados deles. Essa é a cereja do bolo, né? Porque, realmente, o que é que vai dizer o movimento dos trabalhadores sem teto? É ou não é? O que é que vai dizer o seu líder, né? Candidato a presidente, está sempre irritadíssimo, colérico, com todos os proprietários, aí é o sujeito que odeia o direito de propriedade, aí descobre que o seu ídolo, né? O seu parceiro Lula, não hesita em expulsar pessoas, quer dizer, ele aumentou o número de sem teto. O homem que acabou com a pobreza aumentou o número de sem teto. Essa e mais, né? O que impressiona nessas revelações, Felipe, é a coerência da quadrilha. É assim mesmo que eles agem. Os nomes não surpreendem, os métodos não surpreendem, e o que o Lula vai dizer? Perseguição política, eu não construí nada naquele terreno. Ele não construiu porque foi pego em flagrante, porque a polícia chegou primeiro. É só. E falando nisso, até puxo aqui a pauta número 15, porque o Augusto falou do candidato Guilherme Boulos. O Globo hoje noticiou que o Boulos, do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, deve anunciar na semana que vem sua filiação ao PSOL para disputar a presidência. A decisão será anunciada ao lado de líderes do MTST, que vinham defendendo a candidatura de Lula e resistiam à aproximação entre Boulos e o partido. O Boulos já podia começar a campanha comentando esse assunto. Lógico, é o tema. A tentativa da defesa do Lula de expulsar os sem teto para ter o Instituto Lula pago pelo Odebrecht. Exatamente. Quer dizer, tudo que ele vai dizer nós já sabemos. Ele vai falar que os pobres são espoliados, a exploração capitalista, o capitalismo selvagem, o imperialismo ianque, disso tudo nós sabemos. A gente gostaria muito de ouvir o Guilherme Boulos sobre a tentativa de expulsão dos moradores do local que o Lula pretendia ocupar com o Instituto que leva o seu nome. E não conseguiu, repito, porque o camburão chegou primeiro. Fala, Guilherme Boulos. É, aquele Instituto, aliás, que foi criado com o objetivo alegado, obviamente, de combater a fome no mundo. O Lula dava palestras em toda a América do Sul, em países da África. Ele podia explicar como é que ele ia resolver a situação dos caras ali. Resolver a fome que, enfim, nos governos petistas deixaram aí, como os dados do IBGE mostraram, a gente citou várias vezes, mais de 9 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, mais de 5 milhões abaixo da linha da miséria. E o Lula ia dar lá aquelas palestras que serviam para ele ter uma agenda oficial no país. Depois ele ia fazer reuniões com os mandatários desses países para fazer lobby para as empresas parceiras dele, incluindo a Odebrecht, que financia aí o terreno do Instituto Lula, segundo as investigações. A cada discurseira sobre como é que ele acabou com a fome no Brasil, seguia-se um tremendo contrato que tornava mais rico algum empreiteiro. Era esse o roteiro do Lula. Agora, você sabe por que eu gosto do primeiro turno, Felipe? É porque a gente mede a força de cada um. Eu torço para que a esquerda não se una, não porque existe alguma possibilidade de vitória, ou existiria, porque eles vão perder todos. Eu quero que a esquerda concorra desunida para a gente medir a força de cada um. Vamos ver quanto por cento tem a candidata do PCdoB e vamos ver quantos votos tem o Guilherme Boulos. Eu estou curioso por saber. Aí vamos ver a força do tal movimento social. A diversão na campanha eleitoral de 2018 é garantida, né, Augusto Nunes? Sem dúvida. Aqui vamos ter pautas sobrando. E os novos e-mails entregues pelo Marcelo Odebrecht também mostram o pecuarista amigão do Lula José Carlos Bunlai à frente das negociações para a sede do Instituto Lula, com Lula ainda na presidência da República, hein? Em novembro de 2010, o diretor Paulo Melo relata ao presidente do grupo que havia sido procurado por Bunlai para retomar rapidamente o assunto de reforma barra construção do Instituto. E, aliás, tem aqui um trecho do e-mail, fala assim, Em segunda estimativa do próprio José Carlos, quer dizer, o Paulo Melo se referindo ao José Carlos Bunlai, o investimento na reforma será da ordem de 30mm, imagino que seja milhões, a 40 milhões de reais. E o Bunlai, logo depois, foi personagem, o Augusto estava dizendo aí que o camburão chegou primeiro, às vezes a imprensa chega primeiro, que nem no caso lá do Triplex, lembra? Que a imprensa noticiou em 2010 que o Lula estava adquirindo um Triplex, o jornal O Globo. E agora o Bunlai, logo depois desse episódio que a gente está narrando, foi personagem de uma matéria na imprensa sobre a conquista de patrocínios para o instituto que Lula planejava criar depois de deixar a presidência, o que causou um desconforto interno lá e levou o Marcelo Odebrecht a cobrar táticas de blindagem mais efetivas. Quer dizer, como a notícia vazou, Augusto, o Marcelo Odebrecht começou a ficar preocupado com o financiamento que estava fazendo. É um esquemão, hein? Quando eu digo o camburão chegou primeiro, que ele envolve também, é claro, as investigações da imprensa. Quer dizer, os homens da lei chegaram primeiro, os que defendem a lei chegaram primeiro. Agora, o Bunlai reaparece nessa, está na história do apartamento. São os mesmos personagens aí se multiplicando nas várias maracutaias, né? Para usar a palavra popularizada pelo Lula. E ainda acham que não há provas. Meu Deus do céu! O Instituto Lula, vocês acham que quem usa, como usou o sítio de Atibaia, o Lula, 111 visitas com seguranças, o que ele fez naquele lago, com aquelas coisas de novo rico, de quinta categoria. Vocês acham que ele ia se preocupar com a construção, em construir, arrumar meios legalmente para construir o Instituto Lula, para instalar o Instituto Lula? É claro que não. Agora, por que essas histórias não envolvem? Critiquem o que quiserem. Mas o Instituto Fernando Henrique Cardoso deu algum problema desse tipo? Houve algum despejo de sem teto, empréstimo irregular? Não. Como não há nada disso com os ex-presidentes americanos, que sempre criam uma fundação, um negócio desse? Não, isso é coisa do PT. Para roubar no Instituto, roubar em filantrópica, isso é coisa do PT que não pode ver um cofre indefeso porque ele ataca. A fundação da família Clinton, na verdade, nos Estados Unidos, tem uma série de investigações lá. E, na verdade, é a que o Lula se refere quando quer se equiparar. E lá nos Estados Unidos, essa aí dá uma certa confusão. Porque a Hillary, quando foi secretária do Estado, a maior parte das reuniões dela foram doadores da fundação da família dela. Por continuar na política, né? Esse é o problema. Agora, o Carter, por exemplo, você não ouve mais falar disso. Não tem problema. Ele faz a fundação dele lá e cuida da sua vida. Agora, aqui, o PT é capaz de assaltar um cofre dessa agência bancária, cofre de caixa eletrônico, tudo.